Olá pessoal do 100% Motor, estamos de volta aqui no Sérgio Performance para mostrar para vocês o que acontece com o motor de uma Maserati que usou aditivo incorreto no motor ou a falta do mesmo né. Agora o Sérgio vai dar uma dica para vocês, o que dá para fazer no caso do motor desse. Bom pessoal, esse motor aconteceu o seguinte, é usado num carro de corrida, é um Maserati de corrida, e como todo carro de corrida, às vezes o pessoal, as equipes que cuidam do carro, não se preocupam em pôr aditivo, em radiador, porque o carro está sempre sendo revisado, corrida de tiro curto, que são corridas de até 40, 50 minutos, e já é um carro rodado, esse carro, esse motor deve estar num carro que é 2005, 2006, quer dizer, para carro de corrida já está bastante rodado. Ele tem uma particularidade, no meio do V do motor, ele tem um trocador de calor para o óleo, o que acontece? O óleo do cárter é bombado e passa por uma peça, como se fosse um radiador de óleo, mas é instalado no meio do V, e a água do motor circula em volta dessa peça, para resfriar um pouquinho o óleo que volta para o tanque de cárter seco e faz a circulação dele. Essa peça, em algum período, durante o tempo em que esse carro foi usado em corrida, ele andou sem aditivo e criou uma corrosão no alumínio, de que é construída essa peça. E essa corrosão furou as galerias, o que acontece? Como esse trocador de calor está dentro do V do motor, o óleo do motor misturava com a água, e a água misturava com o óleo, vocês imaginam o que acontecia com esse motor. O radiador ficou cheio de óleo, e o cárter do motor ficou com água com óleo batida, que parece uma maionese. E isso é um problema que poderia ter sido resolvido, usando um aditivo recomendado para evitar corrosão. E acarretou um problema para o carro, que o motor teve que ser aberto e refeito inteiro, porque ele trabalhou em algumas provas com óleo misturado com água, e ele não lubrifica corretamente, estragou bronzina, estragou um monte de coisa nesse motor, e a gente ainda teve um agravante de que não conseguiu encontrar com facilidade a peça responsável por essa mistura de óleo com água. A gente acabou fazendo uma modificação nela, estamos neutralizando o efeito de troca de calor dela, isolando toda a parte corroída dela com solda, e vai ser montado um radiador de óleo externo para fazer a troca de calor. E a peça vai ser montada de novo no motor só para vedar o motor, mas não vai ter mais como circular a água com o óleo, que poderia ter sido evitado com troca mais constante do aditivo de radiador, que por sinal tem prazo de validade. É isso aí pessoal, você está vendo que um aditivo errado ou misturado pode acarretar com o motor. Um prejuízo grande, com tão pouco, poderia ser resolvido isso. Obrigado.